Por aqui é hora de trazer a sua participação telespectador porque é hora do quadro Somos Todos Produtores onde a gente mostra fotos e vídeos de produtores rurais de todo o Brasil que mandam essas imagens pra gente através das redes sociais. Vou pedir pra produção já colocar na tela as fotos do produtor rural Glaucio Rodes. Ele é do município de Manhassu, em Minas Gerais. Ele é da região das Matas de Minas, Fabiano. Tá certo. Ele nos enviou imagens da sua lavoura de café arábica e disse que graças a Deus deu muitas flores. Ou seja, a florada dele tá dando uma expectativa de colheita muito boa no próximo ano. Então Glaucio, parabéns a você. Parabéns aí ao pessoal que trabalha contigo na sua produção. Tá dando certo pra ele. Clima tá ajudando, Juliana. Bons negócios pra vocês e boa safra.